Posso até sair do meu país se ela não me amarra Posso até ser uma outra pessoa em outro lugar Já tentei ser o mesmo sem ela e eu juro não dá Não sei por que te amo assim e agora se não me querer Posso sair do meu país se acaso eu te perder Não fico no Brasil se ela não me quiser Não fico no Brasil se ela não me amar Eu prefiro ser outra pessoa em outro lugar Não fico no Brasil se ela não me quiser Não fico no Brasil se ela não me amar Eu prefiro ser outra pessoa em outro lugar Não sei por que te amo assim e agora se não me querer Posso sair do meu país se acaso eu te perder Não fico no Brasil se ela não me quiser Não fico no Brasil se ela não me quiser Eu prefiro ser outra pessoa em outro lugar Não fico no Brasil se ela não me quiser Não fico no Brasil se ela não me quiser Eu prefiro ser outra pessoa em outro lugar Eu prefiro ser outra pessoa em outro lugar Não fico no Brasil se ela não me quiser Eu prefiro ser outra pessoa em outro lugar